Tem console portátil rodando xCloud e foi novidade anunciada hoje, tá? E vamos falar também sobre Scorn, que ganhou aí 8 minutos de gameplay melhor. Tem influenciador tendo acesso até 35 minutos de gameplay e, meus amigos, o jogo tá absurdo de bacana. Tá no ar mais um Ralé News, edição da noite. Fala comigo, meus amigos alezeiros, aqui é o Leo, seja bem-vindo a mais um vídeo no blog Ralé. E se você ama Xbox, cara, para tudo que você tá fazendo pra clicar agora no botão inscrever-se, tá? Você vai receber vídeo todo dia. E muito obrigado pelo vídeo de mais cedo. Cara, a gente tá batendo quase 5 mil visualizações até agora. Valeu demais. Galera, é o seguinte, ó. Hoje, mais precisamente, mais cedo, eu tava assistindo aí... Como é que eu posso falar? Tá assistindo canal de stream e tal e, de repente, me deparo com jogadores aí, com streamers, fazendo a live de Scorn, cara. 35 minutos de gameplay. Cara, o que eu vi, o jogo tá absurdo de bem feito. E é exatamente o que eu vou mostrar pra vocês agora enquanto a gente conversa sobre ele, tá? O jogo que vai chegar aí no Xbox Game Pass enquanto vocês acompanham aí o vídeo de gameplay dele. Se liga aí. Oito minutos são exibidos antes de ser lançado no Xbox Game Pass. Eu tô falando de Scorn. O estúdio idealizador do Scorn, o Eb Software, revelou oito minutos completos de gameplay do Scorn antes do lançamento do Xbox Game Pass no próximo mês, tá? O jogo vai ser lançado no dia 21 de outubro. E essa nova sequência de jogabilidade passa pelo início do jogo à medida que você se aproxima do primeiro quebra-cabeça grotesco de Scorn. A equipe certamente acertou a descrição de qualquer maneira. Enquanto você ajuda uma criatura estranha e deformada em algum tipo de cadeia estranha pra resolver o referido quebra-cabeça. E, galera, Scorn é um jogo de aventura de terror atmosférico em primeira pessoa, ambientado em um universo de pesadelo de formas estranhas e tapeçaria sombria. Ele é projetado em torno da ideia de ser lançado num mundo isolado e perdido dentro desse mundo onírico. Eu nem sei que palavra que é essa, pra vocês terem ideia. Você vai explorar diferentes regiões interconectadas de maneira não linear. É um jogo assim, cara, tem uma pegada meio alienígena, sabe? Só sei que o gráfico, ele é tão real da parada que chega a dar aflição às imagens, galera. Aquele jogo que você vai jogar, tá no seu radar, ou você não curte jogo nesse estilo aí, fica, não, olha, eu passo aí, fico da aflição de jogar esse tipo de jogo. Comenta aí pra mim que eu quero saber. E antes da gente ir pra próxima notícia, eu queria muito que você clicasse no like, se inscrevesse aqui e ativasse o sininho de notificação. Vocês não sabem o quanto vocês me ajudam fazendo isso. Bora lá. Senhoras e senhores, hoje rolou um evento da Logitech e foi anunciado o Logitech G Cloud Handheld. Cara, seria uma espécie aí até de Nintendo Switch, que vai rodar o Cloud da NVIDIA e o Game Pass, cara. E sabe qual que é o preço dele? O preço de um Xbox Series S, pra vocês terem ideia. E eu vou mostrar pra vocês já o trailer e ele falar um pouquinho mais. Hoje foi anunciado que o Xbox Cloud Game vai estar disponível em mais lugares com o Logitech G Cloud Game Handheld, quando for lançado na América do Norte no dia 17 de outubro. Em breve, você vai poder jogar o Grounded, Sea of Thieves e outros jogos, ou descobrir seu próximo jogo favorito na palma da sua mão, usando o poder da nuvem em um dispositivo totalmente novo, galera. Os dispositivos portáteis são o próximo passo natural na nossa evolução dos jogos na nuvem, e é ótimo ver um líder de hardware de classe mundial, como a Logitech, otimizar o Xbox Cloud Game, tá, galera? Nele, você vai ter o melhor dos jogos na nuvem nas suas mãos. A tela acessível ao toque Full HD, 1080p de 7 polegadas, mais de 12 horas de duração da bateria e portabilidade leve, significam uma experiência excepcional, enquanto você joga centenas de títulos de videogame AAA. Também possui integração com Xbox Cloud Gaming Beta e Nvidia GeForce Now, e com acesso a serviços em nuvem por meio do aplicativo Remote Play da Google Play Store. Então, não deixa de ser mais uma possibilidade da gente jogar o xCloud, eu até, inclusive, tava comentando nas minhas redes sociais, tinha um notebook velhão, velhão aqui, e acabei colocando pra minha pequena jogar aí o xCloud através do controle do Xbox 360 Wireless que eu tenho, liguei e coloquei o xCloud e roda, que é uma belezinha, meus amigos. Então, ó, cara, jogo em nuvem a gente sabe que é o futuro da parada, mas, sinceramente, eu não vejo isso substituindo o console físico dentro pelo menos de uns 20 anos. Tô doido pra testar esse portátil, inclusive. Pra quem não sabe, eu sou um parceiro oficial da Astro Game, então a Astro Game é da Logitech, pra quem não sabe, e eu tô muito animado pra ver se esse bonitão vai chegar pra mim aí pra eu testar, beleza? Então eu queria saber a sua opinião. Não tô te falando, assim, claro, a realidade é outra, né, galera? Porque 299, é, 299 dólares e 99 meio que vai chegar num preço da Xbox Series S aqui. Mas você compraria um portátil desse se você tivesse com a grana sobrando, ou até mesmo não tanto com a grana sobrando. Conta aí pra mim. E para tudo o que você tá fazendo agora, porque somente essa semana você vai ter o maior desconto de todos no meu kit Play & Charge, que vem com duas baterias, mais um cabo USB de 3 metros, mais autonomia de cada uma dessas baterias de até 18 horas de jogatina. Como é que você faz pra pegar esse desconto todo? Na hora de finalizar a compra, você tem que usar o cupom RALÉ5, tá? Finaliza a compra usando o cupom RALÉ5. E pra adquirir é só você clicar no primeiro link que tá logo aqui abaixo na descrição. É somente essa semana, esse desconto de quase 94 reais, tá? Corre agora!